E salve, salve, manos! Eu sou o JL, tá começando mais um vídeo de PES 2021 Mobile e hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay com quem? Ele! Sala! Ele tá em destaque essa semana e também está concorrendo ao prêmio The Best junto com Lewandowski e começa. Mas será que o bicho é brabo aqui no PES Mobile? Vamos ver o que ele pode fazer agora nesse vídeo. Então já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e não esquece também de me seguir nas redes sociais, arroba JL Sports, meu Instagram e também meu Twitter. Me segue na página do Face, o link tá aqui na descrição. Então, caras, bora pro vídeo, vamos conferir o melhor do Egito no PES 2021 Mobile. Bom, manos, e aqui já estamos com o nosso time e quem está ali? O Mohamed Salah, né? O Mohamed Salah tá ali e também estamos usando o Klopp, que é o Zedler, beleza? Estamos usando o Klopp aí, depois a gente vai dar uma alpada nessa formação dele, né? O espírito de equipe e tudo mais, pra que fique melhor, mas a gente vai usar já aqui o Klopp e usar o Salah por ali, beleza? Vamos pro online, vamos ver como é que o Salah se comporta aqui na gameplay. E beleza, manos, achamos o nosso primeiro adversário aqui e ele tá com o Corinthians, beleza? Vamos ver como é que vem o time do adversário. O nosso time já tá com o Salah por ali, veio querendo o jogo, né? O Neymar também, Rashford. E o time do cara é um time brabo e tá usando dois Iconics do Milan na frente, também são bem apelões. Vamos ver aqui o que acontece, bora pra essa gameplay. Boa tarde, meus amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Temos um belo dia de sol aqui no estádio, uma tarde perfeita para o esporte. Temos todos os ingredientes para o grande... Vamos lá, deu a saída de bola aqui, Rashford. Tá lá na frente ali, ó, já procura o Salah. Já deu na frente para o Salah, ele já tá passando no meio, tá vendo o Rashford. Tentou o toque, Mendy. Cravado. Neymar. Bola tocada ali no meio. Boa. Olha o Salah. Pra fazer o primeiro! O rei do Egito, Taun! Grande passe ali no Salah e ele faz, né? Tá com a camisa 10 aí, ó. Comemora. E golaço, hein? Bancadão do Salah ali. Mandou para o gol. Para abrir o placar, 1x0. Vamos nessa. Salah tá 1. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Boa, Beckham. O Salah. Agora deu um grande passo no Rashford. Ele puxa, Rashford ainda. Rashford. Um pancadão. A bola vai para fora. Vamos lá. Salah já fez o primeiro. Tá querendo o jogo. Veio com setinha para cima. Você sabe, né? Veio com setinha para cima. Salah! Nossa! Passa agora. Raspando e perde um gol. Já seria o segundo dele. Salah. Passou. Vai receber essa bola. Boa bola no Salah. Agora. Um cruzamento para devolver. Rashford. Passa na bola. De novo para o Salah. Para fazer. Travado na hora do chute. Olha o Beckham. 2x1 ali o Beckham. Olha só o Salah de novo. Batida. Pega check. Vamos lá. Vambastem. Empata o jogo. Ah, deixar o Vambastem botar na frente, cara. É um chute fatal. Nas costas da zaga ali. O Pamecano não acompanhou o Vambastem. E ele faz aí o que ele sabe fazer de melhor. Gol. O Vambastem, né, cara? Deixou chutar. Já era. Vem o Pamecano. Boa bola. Olha o Salah. Está chegando. Pediu. Recebeu. Rashford. Neymar. Forte demais. Mas ainda vai pegar. Dá tempo. Beckham. Beckham! Golaço! Golaço do Beckham. E golaço. Bora. Vamos lá. Tentou o passo na frente de novo com o Vambastem. Não vamos deixar de novo, não, hein. Robson. E errar. Gola tocada ali do lado. Na frente. Passe. Chamou o goleiro. Olha o Salah. Está chegando. Salah! Que pancada! Que defesa do Tchek. Chute colocado do Salah. Apesar de não ter muito chute colocado, é fantástico, cara. Vai muito. Está ligado? Muito bem. Olha só. E... Alexander Arnold. Olha o Robson. Ih, olha o Salah, hein. Salah. Salah! Pega a Tchek de novo. Salah. Salah Tchek mais uma vez. Ele está aceso Intercheck do rapaz aí está pegando tudo Vamos lá, bola cruzada lá na área Olha o desvio Vamos Mais uma partida, mais um adversário Agora é um cara com 1.536 pontos Olha só E a gente está com o Salah de novo por ali É, o Rummenigui Agora vai para o jogo, né? Vamos colocar o Rummenigui Vamos ver como é que vem o time do adversário Ó, Del Piero e Rummenigui também Colocar o Rummenigui para o jogo O Rashford veio da Tamarela Rummenigui, Neymar E Salah E vamos nessa Bem-vindos, meus amigos A mais uma transmissão do nosso futebol É um lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar Que o tempo está ajudando E lotou as arquibancadas A gente espera que todo este Beleza Bola rolando Dentro do campo também E tenhamos uma partida de alto nível Condições para isso O cara já tentou o kick-off aqui Tá tudo perfeito Que venham muitos gols Para coroar esta bela Bola do outro lado Vamos Salah Abaçou Pediu Olha o Salah Grande passe De novo Agora Ih, tirou na medida Boa 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 Patrick Vieira É o Piero Passou por 2 Boa Becker Boa Bola tocada Um passe Olha o Salah De novo Tá dentro Salah Pega Check Que defesa O que é isso Vamos Boa Boa bola no Salah Conseguiu o passe De novo na frente Neymar Tentou no Salah Ih, rapaz O Salah Olha o Salah Tomou Tocou para trás Pro Becker Passe do Salah A gente abre o placar Que golaço, hein Boa, Salah O Becker Vem agradecer Vamos Insistência do Salah Ali Conseguimos fazer o primeiro Vamos ver Como eles vão reagir Depois de ter marcado o gol Assim é fácil Ser comentarista Pra ver Tá dentro Como é que eles fazem Vieira Tentou o passe Tentei aqui com o Salah Mas não deu muito certo Vamos lá Olha o Salah De novo Neymar Grande passe Devolve Neymar Tá lá dentro É o segundo Boa jogada Boa jogada Vamos lá Vamos lá pro segundo tempo Olha só Bolão Ih rapaz Olha o Salah De novo lá na frente Sozinho Pegou o Salah Mais um passe Um enigre Agora Devolveu Salah Puxou Pra trás Pra chegar Neymar Pra fora No passe do Salah Boa bola Vira o lado Salah Boa Grande passe Na frente Passa aqui Salah Já tá chegando Salah Lá Nossa senhora O Peter Tchek torceu demais Pra essa bola Não ir no gol Salah Já chegou aqui Batendo O cara Manda muito Cara Vieira Obson Boa Obson Olha a bola no Salah Dominou Tentou o cruzamento Ninguém no primeiro pau Alonso Boa Backhand Xavi Alonso Voltou bem Mike Olha o Salah Scouts Sobrou O Backhand Boa Neymar Tá aqui De lado Agora Nele Salah Boa bola De novo Vamos lá Bola no Salah I Caramba Salah Salah Não foi o Salah Foi o Robson Agora Robson Aí diminui Finalzinho Vamos lá Acho que não dá Acho que não dá mais não Não dá tempo mais não Acabou Fim de papo Então manos É isso O Salah Jogou muito Forcei o máximo possível Nas jogadas nele Os adversários Os adversários Eram muito bons Também Que a gente enfrentou Então eu não consegui Dribrar muito Com o Salah Mas também tem um Drib bem legal E a batida colocada Salah é bem top Também Como vocês viram aí Então Tá aprovado o Salah? O que você acha? Você tem o Salah? É bom ou não? E nessa formação? Joga muito? Deixa aí embaixo nos comentários Eu gosto da gameplay de Salah Inclusive era o meu titular Até eu mudar de formação Eu jogava com 4-3-3 Antigamente E agora eu tô no 4-3-1-2 E ultimamente jogando Compete-covite No 5-3-2 Então O que vocês acham? Comente aí Mas antes de encerrar o vídeo Eu quero agradecer a galera Que doou na última live E ajudou demais Foram aí o nosso queridíssimo Igor Nine Neves Tamo junto aí Marcão Salve Jefferson Silva Cruz Vitor Esports Tamo junto Eu Sou do Rolo Bialcraft Gamer Gabriel Mendes LC Zim Keldeidara Mobile Gamer Gabriel Quadros Tamo junto Cássio Gonçalves XP Zim 444 Viciados em Esports Tamo junto Estevam Maresia Salve salve Matheus Santos 23 Tamo junto aí Rafael Silva E JM Zim FF7 Valeu demais Muito obrigado Vocês sempre mantêm aqui As nossas lives de pé Não esquece Se inscreve no canal Tá aparecendo logo aqui em cima E do outro lado ali Vídeos anteriores Bombando no canal Vou ficando por aqui pessoal Até a próxima hein Valeu demais